Aproveitam as notícias, dessa vez a notícia é real, tá? Não é brincadeira. O ladrão vai à barbearia, corta o cabelo, confere a aparência e assalta o barbeiro. Isso aí... Isso aconteceu em Minas Gerais. Isso aí fez barba, cabelo e bigode. Não, imagina, ele termina o bagulho, o cara tira assim e fala assim, senhor, tudo bem? Gostou? O que você achou? Ah, achei da hora, tudo tranquilo? Passa tudo, irmão. Não, e foi isso. É, cara, mesmo isso. Mas deixa o cara, deixa ele ser. É um ladrão metrosexual, o David Beckham, da bandidagem, tá ligado? Ele tá, tipo assim, assaltando alguém sem camisa, tá ligado? Mão pra cima, o cara faz assim, fala, nossa, que depilação horrível. Eu imagino ele tendo que falar pro policial, assim, o cabeleireiro dando depoimento pro policial. Quem te assaltou? Ele fala, então, o cara tava com a camisa branca, calçadinhas e um corte maravilhoso. A barba linda, ajeitada. Cara, se eu sou o barbeiro. Maneiríssimo, maneiríssimo. Tô cortando o cabelo do cara e percebo que ele vai me assaltar, eu ia sacanear com ele do mesmo jeito que o cabeleireiro do Nando sacaneou. Tá bonitinho, irmão. Eu ia fazer exatamente isso aí, ó. Eu ia dizer que ele fez certo que ele assaltou depois só. Se ele assalta antes, o cara com a mão tremendo ia cagar o tempo todo. O problema, o problema é que era caro pra caralho, por isso que o cara assaltou. O preço era uma navalhada, tipo, devia ser uns 200 contos. Aí eu imagino, eu imagino o quê? A gente imagina. A gente imagina sempre. Ele tem o tempo dele, você viu? Ele tem o timing dele. Ele deu um completo branco no que eu ia falar. Cara, ó, cambota. O que eu acho, assim, possível, mas que não aconteceu, parece, é que é o seguinte. O cara, ele teve o tempo exato pra praticar esse assalto. Porque se ele manda o assalto com o maluco ainda com essa navalha na mão que acabou de fazer esse pezinho aqui, daqui a ponta aqui, ó. Sabe daquela espada? O cara, irmão, agora é um assalto. Não é não, amor, é? Não é não, é, amor, é? Aqui, ó. Aqui, ó, com ódio pra soltar ele se assaltar, aqui a cabeça, né não, é? Se o Adriano é burro, se o Adriano é burro, o salão de cabelo, assim, é o pior lugar pra fazer um crime, porque todo mundo sabe que não dá pra deixar pelo na cena do crime. Eu vi no Ciaçai. Eles vão achar esse cara, mano, vão achar esse cara. Então, já que já começou assim, então eu vou fazer mais uma. Você sabe por que o cara que tava cortando o cabelo, ele assaltou? Porque ele tava com o cabelo armado, né? Eu não sei por que eu vou...